Isso é muito importante de você ser levado em conta, beleza? Porque muita gente não sabe disso, mas cada Hero 8, cada Hero 8 vem com uma nota específica. Atente a isso. Isso é uma das coisas que muitos beatmakers, eles falham demais, tá ligado? Principalmente os beatmakers iniciantes, porque eles não sabem muito, às vezes, de teoria musical e eles acham que o Hero 8 não tem nota. Galera, o Hero 8 é um instrumento melódico, beleza? Ele é um grave melódico, é como se você estivesse tocando baixo mesmo. Não é simplesmente um bumbo, que você pode colocar em qualquer nota, praticamente, que ele vai soar bem. O Hero 8, ele tem uma nota, beleza? Então você precisa, nessa primeira fase de configuração, nesse momento, você precisa descobrir em qual nota veio o seu Hero 8. Sim, porque depois dessa fase aqui, você vai, como é que eu gosto de dizer, você vai descobrir, você vai dizer para o FL Studio, ó, FL Studio, esse Hero 8 aqui, ele veio originalmente nessa nota. Quando você diz isso, velho, você evita totalmente que o seu Hero 8 desafie. Eu vou mostrar aqui na prática, e, velho, isso é muito importante. Vamos supor que não tem essa letra C aqui, ignora, beleza? Qual o processo para você saber qual é a nota que o Hero 8 veio originalmente? Aqui, meu sample. E eu vou dar um Pro-E, ou então eu vou clicar com o botão direito, vai dar a mesma coisa. E editar aqui, ó, edit em áudio ou edito. Ou simplesmente com o Pro-E, beleza? Vou clicar aqui só para mostrar para vocês de uma forma mais didática. Então aqui está o nosso Hero 8 no editor de áudio do FL Studio, beleza? Isso aqui é um editor de áudio. Você consegue editar áudios externos aqui, você arrasta qualquer música para cá, você consegue editar ele aqui. De uma forma bem simples, beleza? Só que o que eu quero ver, eu vou dar Play, está aqui, o seu Hero 8. E o que eu vou fazer, mano? Para eu detectar a nota que ele está tocando, ele tem esse editor de áudio, ele tem um próprio detector de notas, beleza? Eu vou até maximizar aqui. Quando você maximizar ele, você vai ver que tem esse menuzinho aqui, ó. Você vai clicar nisso aqui, tipo nessa pinça aqui. Vou clicar aqui, ó, Detect Pitch Regions. Isso é muito importante, mano. Isso aqui você vai dizer o que para o FL Studio? Pô, o FL Studio me mostra qual nota que esse Hero 8 está tocando. Muito importante isso, beleza? Cliquei, ele vai detectar, ele vai fazer a leitura. E se você ver aqui, ó, C2. Ignora o número, beleza? O número quer dizer a oitava que ele está tocando. Não precisa necessariamente saber qual oitava que ele está tocando, beleza? O importante é você saber que ele está em Dó. E aí agora eu vou vir aqui, ó, nesses três pontos. E aqui embaixo tem esse Piano. Velho, ele já vem configurado, pré-configurado, como se todo o sample estivesse em Dó. Todo o sample se originasse na nota Dó. Então, isso aqui é como se você estivesse dizendo para o FL Studio, né? Ó, FL Studio, esse sample aqui, ele está em tal nota, beleza? Basicamente isso que você está informando para o FL Studio. Como a gente sabe que o nosso sample já veio em Dó, então a gente não precisa meio que alterar nada. Mas vamos supor, vou pegar outro aqui, outro Hero 8 com outra nota. Vamos supor, esse aqui vem em Mi. Vamos supor, esse aqui, ó. Vou fazer o mesmo processo, beleza, rapaziada? Eu arrastei ele para cá. Vamos ignorar essa nota aqui. Vamos supor que ela não existe. Geralmente, eu nem faço esse processo de editar, de ver qual nota veio específico. Não abro o editor de áudio, porque todos os meus samples, eles vêm com a nota do lado, tá ligado? Para me facilitar, beleza? Mas como eu sei que a maioria dos Drunkits não vem assim, então eu estou fazendo dessa forma para mostrar para vocês, beleza? Então aqui, vamos supor, esse aqui veio em Mi, beleza? É, para quem não sabe o que significa Mi. Eu vou apertar aqui, ó, clicar no botão direito, Edit em Audio Editor, vou maximizar aqui. E eu vou fazer a mesma coisa, beleza? Eu vou, deixa eu recusar aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, nessa pinça, Detect Pitch Regions, aí vai mostrar aqui, ó, tá em Mi. Então eu vou vir aqui, vou clicar aqui, 3 pontos, e aí você vê, ele tá por padrão em Sol, em Dó, beleza? Eu não quero em Dó, então eu quero isso aqui que fique em Mi. Lembrando que essa parte azul que tá selecionada, mano, tá dizendo para o FL Studio que esse sample veio em Dó, e isso é uma informação errada. Ou seja, quando eu for trazer o sample para o piano roll, quando eu for programar nota por nota, ele meio que vai estar tocando a nota errada, beleza? Vai estar tocando a nota errada e provavelmente vai ser uma nota fora da escala. Então isso não é ideal, o seu heroite vai ficar desafinado. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou apertar com o botão direito do mouse, que Dó, Ré, Mi, beleza? Então é basicamente isso.